O aspirador de pó Electrolux Airspeed STK10 é um modelo 2 em 1 com alça removível e 600 watts de potência, prático para diferentes tipos de piso ou estofadas. Duas funcionalidades de destaque são seu cabo, que chega a uma distância de até 5 metros e meio da tomada, e a tecnologia bagless, que evita a utilização de saco de pó em seu recipiente transparente. O Airspeed também vem com bocal para cantos e frestas, ideal para limpeza de espaços de difícil acesso. Ele também possui um sistema de dupla filtragem da sujeira. Se você procura por um aspirador de pó prático e versátil, abra o app ou site do Zoom, confira o histórico de preços e crie um alerta para o Electrolux Airspeed STK10.